Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando carros massivamente rapaziada É exatamente isso aí Temos agora galera, um novo método aí O método da TV, tá bom galera? Aquele método top lá que faz lá na Penthouse Tá bom galera? Vai mudar só o local ali, vai fazer em uma outra TV Não na da sala ali, na sala de estar ali E sim, na outra sala ali que é tipo um cineminha VIP que tem ali dentro da Penthouse Tá bom? Galera, eu que vou duplicar Eu só vou precisar ter o centro de operação móvel Um carro que eu quero duplicar dentro do centro de operação móvel E, né, claro Vai ter que ter o bunker, né, obviamente Galera, é só isso E motos em várias garagens aí, menos no Motoclube Tá bom? Mas eu vou começar aí pelo, né, explicando tudo agora Galera, pra gente poder fazer esse método aqui A gente vai precisar da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Dejuneira Valeu parceiro, brigadão pela força aí Tá bom? Pessoal, é o seguinte O meu amigo sim, ele vai precisar ter o cassino E ele vai precisar ter a Penthouse Lá dentro ele vai fazer o bug Pra ele ficar da forma que consiga ajudar eu a duplicar carros massivamente Após o bug fica um carro por minuto Tá bom? Eu não preciso ter, o amigo sim Beleza? O que eu vou precisar ter aqui, galera? Então vamos lá Eu vou precisar ter motos em garagem comum De apartamento, no complexo Em qualquer lugar, menos no Motoclube Tá? Menos no Motoclube Tá bom, galera? Deixa eu ver onde eu tenho as motinhas aqui Aqui, galera, eu tenho duas Sanches aqui, ó Tá bom? Em lugar nenhum mais eu tenho Sanches Só ali Então eu sei que, né? Aqui na minha sede só tem opressora Então ali eu sei que toda moto que eu chamar da Sanches Vai dar naquela garagem lá com aquelas duas Eu vou fazer só duas duplicações pra vocês verem Tá bom, galera? A configuração, pessoal, do seu centro de operação móvel Eu vou ensinar aqui pra vocês Vocês já viram na Warstock, centro de operação móvel No espaço 2 Ou vocês deixam módulo vazio Ou oficina de armas Tá? Pra poder dar certo Não pode ser oficina de veículos e armas Ou só Oficina de armas Ou módulo vazio no espaço 2 No espaço 3 Você tem que deixar armazém pessoal de veículo Tá bom? Que a gente coloca veículos aqui dentro do com Tá? No meu caso lá tem um Easy Que é o carro que eu vou duplicar Esse Easy Ele tá valendo normalmente ali, galera Em torno de 1 milhão e 800 a 2 milhões Tá bom, galera? Ou vocês podem estar duplicando também a Slamvan O Easy e a Slamvan são veículos tunado lá da Arena War Tá bom? Pô, irmão, eu não tenho Arena War E aí eu duplico o quê? Você vai duplicar veículos da Benny Veículos da Benny também é muito bom, tá bom, galera? Vem aqui, ó Viagens de transporte Vai vir aqui em Benny Tá? Você vai comprar esse veículo aqui, ó Todos aqui Todos aqui você vende Cada um tem um valor de cópia Tá bom? Porque você vai pegar um desse Vai na loja da Benny Né? Aí no mapa Compra um veículo desse Vai na loja da Benny Tuna Tá? O maior valor Que de cópia por veículo É o LG Retro É o nosso saudoso aí Maravilhoso O LG Retro Personalizado Você compra esse LG RH8 Leva lá na Benny E aí você vai fazer a transformação E ele fica assim, ó LG Retro Personalizado A cópia desse veículo Vale quase 1 milhão de dólares Tá bom? Beleza Então é isso que a gente vai precisar ter Tá? Então eu vou pedir, galera Que o meu amigo agora Ele vai bugar lá dentro Do cassino Tá bom? Ele vai entrar lá na Penthouse Beleza? Pode entrar lá, Dejuneira Tá, galera? Vou mostrar a imagem pra vocês aí Do que ele vai fazer O meu amigo Tem duas formas de bugar lá, galera Ou o amigo tem um serviço Inválido Ou eu vou subir pra um serviço titânico E vou mandar um convite pra ele Tá bom? Vai ter as duas formas aí Que ele vai poder fazer Pra fazer um bug lá Que é muito fácil Beleza? Então eu vou deixar a imagem do amigo Tá bom, galera? E eu vou indo lá pro bunker E a gente se encontra lá Beleza? Beleza, pessoal Então essa aqui é a parte do amigo Tá bom, galera? O que o amigo vai fazer, pessoal? Ele precisa ter aqui a Penthouse Como eu falei Tá bom? E ele vai ter essa opção aqui, galera Da Penthouse É a... Sala da Multimídia É isso mesmo? Deixa eu dar uma verificada aqui, ó Vamos vir aqui Penthouse Vai ter essa opção aqui, galera Tem que ter essa salinha aqui Pra mim é a salinha de cinema, né? É o espaço Multimídia Tá bom, galera? É esse aqui, ó Tá certo? É o espaço Multimídia Pra mim ali é onde... Vamos dizer que é a sala do namoro, né? Vai pra um filmio com a namorada ali Fica relaxadão Tranquilo Tá bom? É essa sala aqui, ó Telona ali Pá Que bem aconchegante Tá bom? E o que vai fazer, galera? O amigo vai sentar aqui, ó Nesse... Nesse aqui, tá bom, galera? Nesse sofá aqui Não é naquele lá, né? No meio não, tá? É nesse aqui, beleza? Então tem duas formas aqui O amigo vem Senta aqui, ó Coloca pra sentar Beleza? Nesse sofá aqui, galera Do canto esquerdo aqui, ó De frente com a TV Pro lado esquerdo, tá? O que ele vai fazer, galera? Apareceu ali pra assistir Ou agora, né? No caso, eu Vou subir o serviço titânico E meu amigo vai me seguir Tá? Lá no serviço Vai ficar na tela de alerta E eu vou sair E aí ele confirma Todas as telas de alerta Vai dar incapaz Ele vai voltar Vai ficar em pé Aqui no sofá Com aquela opção ali em cima Do lado superior esquerdo Aparecendo Ou pode usar o serviço inválido Tá bom? No caso aqui Vamos usar o serviço inválido Pra vocês verem Que funciona também Tá bom, galera? Eu tenho o serviço inválido aqui No caso, o amigo, né? Tenho o serviço inválido Tá? Vai acionar aqui, ó Acionou Vai subir pras nuvens Vai dar que ocorreu um erro Porque é um serviço inválido Tá bom? Põe pra hospedar aí Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar os links Pro Xbox One E pro PS4 Na descrição Tá bom? Dos serviços inválido Beleza, ó Voltou pra cá Bugado assim, ó Tá? Bugado que eu falo é o quê? É aparecendo o menu de assistir ali, ó Agora o amigo corre Vai até a recepção ali Onde tem o telefone Pra ligar ali pro serviço do cassino Tá bom? Chegou aqui, galera, ó Uma pra direita Duas pra direita Bem rapidinho, tá bom? Uma, duas Aguarda aqui Vai aparecer o menu ali Do serviço do Valet Pai, pum, tchau Certo? O que o amigo pode fazer? Ou ele, né galera Ele vai vir em serviço de Valet Do Valet E ou pode ter um carro no estacionamento Ou vem aqui Na garagem da Penthouse Ele tem que ter um veículo aqui Ou no estacionamento Antes dele entrar aqui Ele põe um carro no estacionamento Ou ele vai aqui na garagem E tem um carro aqui Ele clica nesse carro Aperta Options, né? Ou Start se tiver no Xbox One Vem aqui agora em Opções Fica aqui em cima De Cometer Suicídio Assim que Vai vir aqui A entrega O carinha do Valet Vai entregar A chave na mão Tá bom, galera? Do nosso personagem aqui Tá bom? Você já pode ficar clicando aqui Clicando pra Cometer Suicídio Clicando, clicando E aí, galera Vai aparecer o barulhinho Né? Vocês vão escutar o barulhinho Do Cometer Suicídio E pronto, galera O amigo já vai estar bugado Pronto pra te ajudar A duplicar Beleza? É isso, galera O método é esse É bem tranquilão Tá bom? Novamente aqui Porra, mano Nossa senhora Quase morri Tá bom, galera? Então é isso Vamos subir ali Pra ver se o carro Tá sobre o mapa Mas independente disso Está bugado Tá bom, galera? Escutou? Cometeu suicídio Já era Tá bom? Pode ver, ó Está sobre o mapa aqui O carro, né? Está no limbo Tá bom? E já era Beleza? Olha Está dentro do mapa aqui Pronto Está bugado Então essa é a parte do amigo Tá bom, galera? Agora ele vai me encontrar lá no bunker Pra gente duplicar Beleza? Beleza, pessoal? Então voltamos aqui, galera Você viu que a parte do amigo aí É bem tranquila Tá bom? É bem de boa Beleza? Então já estou bugado Então agora a gente vai duplicar aqui Um carro a cada um minuto Tá bom? Eu já tenho essa Precisamos ter o motoclube Tá bom, galera? Eu já chamei essa opressora aqui Tá, ó Vou registrar aqui Beleza? O meu amigo vai subir nela Tá? Pode subir na opressora aqui Dejuneira Sobe aí E se afasta um pouco daqui Tá bom, filho? Fica em cima da moto Tá? Ó, galera Ele vai se afastar com ela Tá bom? Aí vai me dar a opção de chamar mais veículo Tá bom, galera? Eu vou chamar a Sanches Que é o veículo que eu vou perder Pode voltar pra cá Pra cá, ô Dejuneira Dejuneira foi parar lá Volta pra cá, filho Fica em cima da moto aqui Tá bom, galera? Aí vocês viram aí, ó Pode parar aqui, filho Ó, galera Eu chamei a Sanches E ele não foi expulso da moto, tá? Ele vai ficar aí Tá bom? Agora eu vou entrar no bunker Vou entrar dentro do meu centro de operação móvel E vou acelerar o carro que eu quero duplicar de lá de dentro Tá bom, galera? Agora, nesse tempo que eu vou até o centro de operação móvel Meu amigo aqui Ele não vai descer da moto de jeito nenhum Ele fica naquela moto lá Essa primeira moto que eu chamei, galera Que é a opressora É... Eu não vou perder ela Eu vou perder a Sanches lá Tá bom? Opa! Alguém se inscreveu no canal E ainda continua com o problema de estar escrito anônimos, hein? Meu Deus Mas beleza, vamos lá É... Vou vir aqui, galera Dentro do com Tá? E vou acelerar o meu veículo daqui de dentro Tá bom, pessoal? O que que acontece? Ó, no momento que eu acelerar Eu vou ficar numa tela preta infinita Para que eu saia dessa tela preta O meu amigo precisa descer da moto que ele tá lá fora Tá bom, galera? Então é o seguinte Eu vou pedir pro agora o meu amigo de juneira Pode descer da moto aí, filho Por favor Assim que ele descer, galera Tá vendo ali no canto inferior direito? Tá carregando de branco Assim que ele descer Vai desbugar E eu vou sair dessa tela preta Olha lá, apareceu carregando É porque eu vou desbugar daqui da tela preta Porque ele desceu da moto lá fora Tá bom, galera? E aqui já era Já é mais um carro duplicado Beleza? Eu não mostrei a placa antes Mas é um carro duplicado Tanto que vai dar Tanto que vai dar armazém pessoal É, vai dar armazém lotado Tá bom, galera? Vou dar seta pra direita aqui Ó, pronto Então, um carro já foi lá pro lugar da moto Lá na vaga dela Lá naquela garagem E eu vou tá salvando esse carro aqui Duplicado aqui dentro Beleza? Galera, é isso aqui, ó Muito fácil Muito fácil Mesmo Tá bom? Então, já tô salvando esse carro duplicado Agora eu saio de a pé Tá bom? Vou lá fora E vou fazer o mesmo processo de novo E assim eu vou fazer infinitamente Até usar todas as motos Que eu comprei Pra poder duplicar Eu tô usando o Sanches Mas você pode usar Fagio Você pode usar qualquer tipo de moto Pra você duplicar Beleza? Galera, então aqui vamos lá Moto Club Vou chamar Pode ser a opressora mesmo Tá ali, ó O Dejuneiro Ali, parceiro Atrás de você Filho Acorda aí, filho Tá dormindo Neném Galera, ele vai se afastar De novo, tá bom? Eu vou vir aqui, ó E vou Chamar De novo De novo não, né? Vou chamar mais uma moto Que é a Sanches aqui, ó Chamei, beleza Ele já pode voltar pra cá Ele fica parado em cima da moto Tá bom? Ele só vai descer da moto, amigo Quando você acelerar o carro Dentro do com Tá bom, galera? E ficar numa tela preta infinita Fora isso O seu amigo não desce da moto Tá? Ele espera aí você avisar Para descer da moto Beleza? Pode descer da moto agora O Dejuneiro Ó, galera Eu entrei na tela preta Tá? E aí ele vai e desce da moto Tá? Eu vou desbugar Vai aparecer carregando ali E aí eu vou aparecer Com o veículo duplicado Tá bom, galera? Ó Beleza Veículo duplicado Tá bom? Agora eu venho aqui Salvo no com O veículo duplicado Vai dar armazém lotado Porque o original tá ali E esse é a cópia E vai mais um carro Pra aquela mesma garagem Que a gente chamou a moto Então Vai ficar bem organizado, galera Cada moto que você chamar Vai É... O carro duplicado Vai pra vaga dela Onde ela tá Nas garagens Tá bom, galera? Agora eu vou sair lá pro lado de fora Vou ligar no mecânico E vou mostrar pra você Que já Lá no lugar daquelas duas Sanches Já tem dois Easy Né, galera? Aqui são carros Top aí pra ganhar muita grana Beleza? Então, pessoal Eu vou fazer só esses dois Tá? Não tem necessidade de eu fazer mais É só pra mostrar pra vocês Mas vocês vão encher Todas as garagens de moto E vai arregaçar aí Você e seu amigo Aí vocês revezam aí Cada um duplica uma garagem Ou cada um duplica Duas garagens Enfim Vê aí a forma que vocês Vai achar melhor Pra vocês revezar Entre você e o seu amigo Tá bom? Eu vou ligar aqui no mecânico E vou ligar E vou ver lá A garagem Onde tinha duas Sanches Né, galera? Foi no comecinho do vídeo Que eu mostrei Eu acho que é aqui, ó Não, é essa daqui, ó Olha lá, galera, ó Tem duas É... Dois apocalipses aqui Tá bom? E apareceu um opressor aqui Mas que ela já tinha, né? Deixa eu ver se eu tô confundindo de garagem Não, é lá mesmo Tá bom, galera? É aqui mesmo, ó Tinha duas Sanches Agora tem dois Easy Carros duplicados Com sucesso, tá bom? E o original A matriz tá lá dentro do com Beleza, pessoal? Então o método era esse Não tem dificuldade Rebenta no botão de like sem dó Vou ficando por aqui Valeu, Dejuneira Obrigadão pela força Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo, rapaziada Obrigado.